Você pensou, eu pensei, não pensamos nada Sem definir, seguir o seu caminho, seguir minha estrada Agora é tarde para tentarmos tudo outra vez A nossa chance acabou de vez, estamos perdidos nessa encruzilhada O nosso passado que foi tão bonito Chegamos a alcançar a glória do amor, o que sempre quis Hoje em nossas vidas eu não tenho as cores Nossos momentos são tristeza e dores E assim não tivemos um final feliz Passar os feridos, magoados e sofridos Morrendo de amor Procurar o caminho pra voltar ao ninho que não deu valor Passar os feridos, magoados e sofridos Passar os feridos, magoados e sofridos O que foi tão bonito Chegamos a alcançar a glória do amor, o que sempre quis Hoje em nossas vidas Hoje em nossas vidas eu não tenho as cores Nossos momentos são tristeza e dores E assim não tivemos um final feliz Passar os feridos, magoados e sofridos 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 Passar os feridos, magoados e sofridos